Eu não pedi pra nascer, eu não nasci pra perder Nem vou sobrar de vítimas das circunstâncias Eu tô plugado na vida, eu tô curando a ferida Às vezes eu me sinto uma mola encolhida Como é que é? Você é bem como eu, conhece o que é ser assim Só que dessa história ninguém sabe o fim Como é que é meu rei? Vai! Você não leva pra casa e só traz o que quer Eu sou seu homem, você é minha mulher E a gente vive juntos e a gente se dá bem Não desejamos mal a quase ninguém E a gente vai a luta e conhece a dor Consideramos junta toda forma de amor Eu não pedi pra nascer, eu não nasci pra perder Nem vou sobrar de vítima das circunstâncias Alô Henrique, aquele abraço Eu tô plugando na vida, eu tô curando a ferida Às vezes eu me sinto uma mola encolhida Você é bem como eu, conhece o que é ser assim Só que dessa história ninguém sabe o fim Você não leva pra casa e só traz o que quer Eu sou seu homem, você é minha mulher Alô Zezinho, meu percussionista A gente vive juntos A gente se dá bem Nós fizemos mal A quase ninguém A gente vai a luta Todos os dias E conhece a dor Não consideramos juntos Toda Toda essa forma de amor com o bonde do ar Se bora Alô galera A gente se é bom de doar É meu rei Nada, produções Alô Santinha, aquele beijo, minha aluna Eu sou seu fã Oh, oh